...sobre a quantidade de jogadores que hoje acabaram de sair do treino se queixando de alguma dor. O que é normal nesse período de pré-temporada. Você tem um companheiro teu, né, que acabou saindo do treino normal do alvo, e acredito eu que vocês fazerem uma dúvida há tanto tempo, acho que você já tem uma relação e tal, e você pode ver esse momento em que o Anato sai se queixando. O Berle falou que, de alguma forma, os pátios lembram, assim, o jogador, porque ninguém quer se lesionar, e se aconteceu com os outros, pode acontecer com você. Qual é essa experiência? Será que dá pra dosar nos treinamentos de alguma forma? Pra ir ganhando gradativamente, sem sofrer essas dores? Você acha que é possível fazer isso? Qual é, é mais impossível. Dá pra dançar, não. Ele fica no pé o tempo todo. Mas isso é uma coisa que a gente sofre todo ano, cara, não tem jeito. A gente pega e você sai de uma inércia pra começar um trabalho, e agora o volume mudou muito rápido. A gente vinha num volume um pouco menor, agora o volume tá intenso pra caramba. Então a gente tá sentindo por essa mudança. Mas eu acredito que até o jogo, que não seja, de repente, o primeiro, o segundo, o terceiro, a gente já vai estar habituado, principalmente nós que já estávamos nesse ritmo, a gente já foi tudo mais fácil. Então eu acho que quem tá sentindo alguma coisa, é hora de começar a se preocupar um pouquinho, dar uma relaxada, dar uma travada, que é pra não poder ter, de repente, uma lesão e ficar um tempo parado. E, de repente, você até não jogar o primeiro jogo, às vezes é até melhor do que você entrar no primeiro jogo e se alimentar e ficar um mês parado. E uma lesão agora pode agravar essa situação. Antigamente a gente sabia que tinha uma divisão bem clara entre treinamento físico e treinamento com bola. E, às vezes, por essa inércia, se dava muita carga na questão física e se deixava pra trabalhar a bola muito próximo da estreia. E se falava que jogadores estavam com as pernas muito pesadas nos trabalhos físicos. E parece que agora tá havendo uma mescla bem legal entre trabalho com bola e trabalho físico. Você acha que por essa mescla vocês chegam na estreia sem as pernas tão pesadas quanto antes já poderiam ter chegado? Eu acho que o futebol tá evoluindo nessa questão e tá começando a dar a possibilidade de a gente chegar na estreia com uma situação melhor a nível de cansaço, a nível de perna pesada. Mas também o trabalho com bola é um trabalho físico, se reparar num turno, né? Porque a gente corre o tempo todo, a gente não para, tem o lance da bola que dá um ânimo pro jogador de futebol. Mas eu acho que tá facilitando da gente não chegar com a perna tão inchada pelo trabalho físico que tem esse intuito, né? De deixar a gente com a perna bem pesada. Marlon, o Náutico reformulou tanto quanto o sistema defensivo, porque os dois laterais da temporada passada não estão mais no Náutico. Tem o Marquinhos, tem o Jefferson e tem o Piauí na direita, o Menor, que vem jogando improvisado. Na esquerda, o Filipe. Que esperado no Náutico também ser o Everton? Agora com o Souza. Que esperado no quesito pegada pra temporada 2012? É, isso é uma coisa que a gente já tem, né? A gente não vai perder isso, porque é um trabalho feito já na pré-temporada, a pegada tem que ter, não tem jeito. O Náutico vai permanecer e melhorando sempre no ano que nós fizemos. O que preocupa um pouco, ou de repente pode haver uma dificuldade, é no entrosamento por a gente estar jogando há pouco tempo, no caso. Mas, pelo que se vê no treinamento, acho que nem isso a gente vai ter dificuldade, porque são dois laterais que tem uma inteligência grande de fazer o balanço ali atrás. E isso ajuda. Então, acho que a gente vai ter uma facilidade boa e não fazendo comparação de quem estava, quem disse a dispara. A gente vai começar a jogando tudo bem, eu acho. Os treinamentos vêm sendo bastante puxados, os jogadores saindo bastante cansados, sendo que o povo vem se preparando há um bom tempo já. Vocês vão esperar enfrentar o povo domingo, lá no Luiz Lacerda, o Lacerda é um gramado novo, o que esperar do Náutico, dentro do povo das dificuldades que vocês vão tentar? Eu acho que é natural, no início a gente tem grandes dificuldades, a gente tem um momento de re-adaptação ao campeonato, novos companheiros, um novo entrosamento. Então, acho que tem que esperar que o Náutico vai se doar ao máximo, vai tentar fazer o seu papel e a gente vai lá para buscar os três pontos e iniciar o campeonato. O Marlon, por tudo isso que foi colocado, exposto para o Náutico nesse começo, acho que superação é a palavra que já começa a valer. Eu acho que para todos os clubes que começam, principalmente os que têm a cobrança maior de se ganhar, como é a questão do Náutico, como é a questão dos clubes grandes. Porque os outros começam a trabalhar antes e tem toda essa questão, que há uma dificuldade nesse início maior. Mas a palavra superação aqui no Náutico, ela corta o tempo todo, não tem jeito. A gente não larga essa palavra de forma nenhuma, porque a gente tem que estar nos superando. E eu acho que o importante para o Náutico vai ser estar com essa palavra bem firme na cabeça e na ponta do peito.